Amigos, esse é o desinfetante mais procurado pelos nossos amigos, isso! Pra quem vende desinfetante, produtos de limpeza e ele sai super mega barato Eu vou te mostrar com poucos ingredientes, sai na faixa de um real cada litro e dá pra estourar nas vendas Ele fica assim, ó! Gente, o cheiro, eu vou te dar detalhe como fazer em casa, rapidinho Mistura tudo e já sai vendendo É muito fácil e maravilhoso O cheiro, enfim Sim, esse que eu vou usar, ele é o perfume mais gostoso, que é um repelente Acaba com mosquitos, mosca, todos aqueles insetos, eles não suportam o cheiro disso aqui Que é o citronela Enfim, gente, eu vou usar essa marca Koala, mas você pode usar a marca que vocês quiserem, eu já uso Eu uso essa aqui, tá? Pra fazer algumas receitas E eu gosto de fazer, né? O desinfetante Algumas vezes com ele Ele é muito bom, muito bom mesmo em termos de limpeza Fica aquele perfume agradável e ajuda muito a eliminar os insetos Pra ele eu vou usar um detergente aqui, tá? Álcool E aqui um corante, é claro Eu vou falar em detalhes pra vocês cada ingrediente Por que a função deles, como você usá-los, né? E como eles agem usando o tipo de essência, gente Porque tem muita diferença, tá? Tem gente que usa uma essência a óleo e outros usam uma essência a álcool Qual é a concentração? Então tem isso, tem muita diferença também de essência pra essência Uma essência contém mais óleo e outras não, tá? Então eu vou fazer essa aqui, já tô preparando minha água Aqui, eu coloquei 3 litros de água e meio litro de álcool O álcool pode ser qualquer um, tá, gente? De 70 pra cima 70 NPN, né? A 92, tá bom? Aqui o álcool, ele prepara a tua água, né? Prepara aquela água pra ela ficar uma água desinfetante Pra eliminar as bactérias Ah, Elisa, eu posso colocar um litro aí? Pode, se você quiser Até te digo, se tu for usar um álcool 42 Tu colocas um litro Porque ele é um pouco mais fraco, né? E aqui nós vamos preparar mais de 10 litros de desinfetante, gente Ele fica com cheiro, um perfume incrível Bem concentrado mesmo E limpa bastante o ambiente, tá? Aqui vocês viram que eu coloquei já um detergente de 500ml, tá? Gente, qual é a função do detergente? Vou já te dizer Olha, aqui, essa é a essência que eu uso da koala Aqui a citronela, gente Ela, você pode ver os óleozinhos Tá vendo o óleo lá por cima da água? Então O de citronela, ele tem mais óleo do que outras essências dessa Que essa essência, ela é concentrada Ela não é uma essência que você vai... Não, ela é concentrada, gente Eu preparo com meio vidrinho desse Na faixa de 12 a 15 litros E a quantidade que eu vou te mostrar aí Que são uns 11 litros Ele fica super concentrado o cheiro Então eu já coloquei aqui, ó Eu coloquei 50ml, tá? 50ml é um vidrinho e vem 120ml Pra você ver, eu usei menos de meio vidrinho Tá bom? Então aqui, ó, agora O que que acontece? O detergente, ele vai homogenizar, tá? O óleo que tu usaste Que vem do concentrado da essência Assim como o álcool É por isso que é bom preparar a água com o álcool primeiro, tá? Então quando você mistura ali, a água, o álcool e o detergente Ele tá preparando aquela água pra receber a essência Principalmente uma essência que tem bastante óleo como essa Então aqui eu vou colocar o restante agora, tá? Do meu detergente Que eu não coloquei tudo Agora eu coloco o resto, né? Eu tô usando um detergente Que ele foi feito de uma base caseira Mas se você usar uma do mercado Você coloca meio vidrinho pra 10 litros E aí você vê, tá? Se tá bom Se você quiser usar todo o vidro, você usa Tá? Porque quando a pessoa vai usar o desinfetante Normalmente ela não usa grande quantidade Ela tipo põe 100, 200 ml em 2 litros de água Então dissolve ali naquela água Pra passar o pano na casa Tá? Então o álcool ajuda a secar O detergente ajuda a limpar E a homogenizar também E a cor, gente A cor ela é bem opcional Esse meu preparado aqui de cor É o que faço em casa mesmo, tá? Então uso normalmente Quando eu estou sem Um corante próprio Para esses produtos Que nós fazemos em casa De limpeza Ou a sabão Eu mesmo preparo a minha Tá? Então uso às vezes aquele xadrez também Se você tiver aquela tintura xadrez Só botar pouquíssima quantidade E aí misturou tudo, gente Pronto Já está prontinho Estou desinfetando Já engarrafar Colocar nas garrafas Já sair vendendo É, as pessoas que já vendem, né? Já tem essa facilidade Já sai vendendo, né? Vai nos vizinhos Nos parentes Mais próximos E ó, já faz sucesso Na tua venda Agora aqui ó, tá totalmente Preparado já Eu vou colocar aqui, gente Um pouco de fixador e conservante Mas isso é bem opcional Tá? Eu já mostro aqui no canal Alguns meios, né? Esse aí é um preparado Que eu também tenho, né? Que eu preparo meio litro Ele serve tanto como fixador Desse perfume Desse cheirinho que eu usei Como ele também fixa o cheiro E ele também Ele dá uma potência na limpeza E também age como conservante Eu vou colocar esse preparado aí Bem mais pra frente Pra vocês aí no canal Ele vai servir para várias receitas De vocês Com uma maciante caseiro Um sabão líquido Às vezes de misturinha Do mercado, né? Uma economia doméstica Então aqui Misturou tudo, gente Pronto Tá prontinho esse desinfetante, tá? Eu preparei aqui 11 litros Agora eu vou engarrafar E assim, gente Ele sai na faixa Dependendo de quanto que você vai comprar A sua essência Aí você vai ver, né? Quanto que você vende Porque aí você levou o álcool E o detergente O detergente, se for o de casa Não vai te custar quase nada O álcool, é claro Que aí a gente já gasta um pouquinho mais o álcool, né? Mas com a essência Aqui eu compro a essência de 8 reais 9 reais Depende da essência que eu vou comprar Né? Então tem a talco também Que eu amo Uma delícia usar E aí fica a critério A cor, o cheiro, o valor Mas é nessa faixa de 1 real 1 real e pouco Que fica por litro Tá? Tá aí já tudo engarrafadinho Dei uma garrafa de 5 Uma de 3,5 E uma de 2 litros Tá? Então, gente Essa foi a dica de hoje Espero muito que vocês gostem Se gostou Tenho muito mais dicas De forma natural também Link aqui na descrição do vídeo Adquira seu e-book Beijo